No estádio da Curuzu, Clássico Repá valendo vaga na final. E o Paysandu saiu na frente com José Aldo, um golpe duro na zaga do Remo, 1x0. Ainda no primeiro tempo, a defesa do Leão deu bobeira mais uma vez. Bola perdida e Laércio mandou o canudo, com desvio, Paysandu 2x0. Só que o Remo voltou do vestiário alucinado, 3 minutos e Neto Pessoa girou bonito, 2x1. E logo em seguida, ele mesmo sofreu pênalti e foi para a batida. O goleiro Vitor Souza ajoelhou e fez sua oração. Mas foi Neto Pessoa para um lado e goleiro para outro. Empate do Remo, 2x2 no jogo de ida do Matemata.